E aí E aí Boas pessoal só cerca aos estamos aqui da outra prova Opa a sério pelo amor de Deus Meu Deus Espera colocar aqui o chapéu Colocar aqui o chapéu Colocar agora o headsets Ok olha lá Tá tudo Tá tudo Boas pessoal só cerca aos estamos aqui da volta para mais um vídeo de Minecraft Guerra Origens Pois é pessoal eu estive a tirar a conclusões E falar com o pessoal e tal Para ver quando é que nós íamos fazer a guerra E que episódio é esse na guerra E o episódio é na guerra O episódio é na guerra A guerra é no episódio número 6 Portanto estamos aqui para o episódio número 5 Vamos mergulhar assim no episódio Estamos no episódio número 5 pessoal então E vamos lá começar aqui o nosso episódio Por fazer algumas coisinhas pessoal Ok o que é que nós temos preparado para este episódio O que é que nós temos 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 Ok já chega Vem pessoal olhem só Eu já estava aqui eu vim cá e cozinhei Olhem só eu já tenho aqui os materiais Para poder fazer uma pickaxe Eu estive a cozinhar algum ouro Podem ver que eu já tenho aqui alguns materiais graças À senhora dona À senhora dona Quarry Do login O login colocou uma quarry Que nos vai ajudar a todos A conseguir minérios e Outras coisas como por exemplo Pedra ou terra Ou seja o que for que nós precisemos Temos agora a nossa quarry aqui A nossa não a quarry do login Pronto podemos dizer assim A quarry da equipa Basicamente o login fez isto Mesmo para nós podermos ter A nossa quarry de equipa E olhem só já vos vou mostrar Quanto aqui isto minou Deixa-me só matar este zombie Deixa-me só matar este zombie Oh mano Deixa-me matar, matar, matar Ok o que é isto? O que é isto? Snowbell seed Ok não interessa Vou dropar esta bosta Porque isto não me faz falta Aquilo era só Aquilo ali era só Lava pessoal E eu tapei com água Olhem só Está ali água Muita mesmo What the fuck Parece que anda caminho meu Parece que anda construção Espera Espera aí Espera aí Eu estou a ver uma coisa muito estranha Vocês não acham isto estranho? Espera aí Olhem só Espera não, não, não Pelo lado de fora dá melhor para ver Olhem só Olhem só Não acham estranho isso? Muito obsidian E a volta a um minério muito estranho? Vocês não acham estranho isso? Deixa-me ver se Se esta senhora minou isto Ok isto está a minar Exatamente Copper ore Isto é copper ore? A sério? É copper ore? Copper do forestry? Será? Não sei Eu não tenho nenhum baú aqui Onde eu possa colocar coisas meu Isto está completamente cheio meu Espera aí Deixa-me guardar estas coisas aqui Espera aí Espera aí Espera Manel Espera aí Manel Espera aí Vamos abrir aqui algum espaço E guardar as coisas aqui à toa Mesmo só para Poder ter algum espaço Nesta Nesta senhora dona Nesta senhora Nesta senhora dona Baú Senhora dona baú Hã? O que é que nós Eu já fiz a geneira Eu juntei aqui Aluminium ore Eu vou pegar Sei lá quanto é que eu tinha Vou pegar em 15 Olha não faz mal Acho que tinha 8 se não me engano Vou guardar isso ali E vou ficar aqui só com o stack Pronto e já temos algum espaço Bem Vamos lá então Fazer aquilo que eu quero vos mostrar pessoal Eu tenho Vocês me disseram que a melhor arma Era a arma de Manulin A melhor arma que eu podia fazer com o Tinkers Era a arma de Manulin Eu vou carregar aqui o meu jetpack Espera aí Aqui com a energia do senhor Edu Porque eu não tenho máquinas Eu decidi não fazer máquinas pelo menos por enquanto Neste episódio já vamos começar A primeira máquina Não vai ser nada demais Mas vamos fazer já a nossa primeira máquina Vou colocar aqui na batbox Espera aí Vamos colocar aqui o nosso jetpack 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 na batbox Jetpack na batbox É verdade Pronto Nós já vamos começar por fazer o nosso Generator Neste episódio E vocês me disseram que a melhor espada Para fazer neste No Tinkers Era Manulin A melhor espada que nós poderíamos fazer Era de Manulin Aliás Todos os materiais que nós poderíamos utilizar O melhor material para o Tinkers É Manulin Então Como é que nós podemos fazer Manulin pessoal? Nós temos de colocar na semelter Olhem só Olhem só aqui o quartinho Como é que está a ficar Olhem só Que bonito meu O teto vai ser desta cor Desta madeira aqui E o chão Olhem só Epa a sério eu gostei bastante Como é que ficou a sala Eu depois vou colocar isto maior Para ficar melhor né E o teto vai ser desta madeira E acabar aqui este bocadinho Que eu não tenho mais marble Ok Então Vocês me disseram que eram Manulin Então Como é que eu faço o Manulin? Eu vou precisar de Cobalt Cobalt E Ardite Ardite Acho que se chama Ardite Se não me engano Deixa cá ver Está aqui Espera aí Deixa cá ver Nós vamos precisar de Não não é aqui caraças Acho que não é aqui Espera estranho É Ardite É Ardite Deixa cá ver Ardite Ardite Sei que com esta picareta dá para minar Ou seja É uma picareta Que é feita pela Smelting Ou seja É uma picareta chamada Como é que se chama? Alumite 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 Pikex É uma Alumite Pikex Como é que eu faço Alumite? Eu vou ter de fazer aqui o líquido Alumite Para poder depois fazer as peças aqui Para poder fazer a minha picareta pessoal Como é que eu faço Alumite? Alumite faz-se da seguinte forma Eu peguei em Obsidian mesmo porque precisava Por causa disso Espera eu deixei a porta aberta? Espera aí, espera aí Vamos lá ver Eu deixei a porta aberta? Não, não deixei a porta aberta Pessoal este episódio é capaz de ser bastante comprido Com privzito Eu quero fazer um episódio mesmo grande Portanto vocês vão Eu espero que vocês se divirtam neste episódio Provavelmente vai ser mais um episódio de quase uma hora E eu espero que vocês se divirtam então Ok, vamos lá então Começar aqui com o nosso episódio em si Eu quero vos mostrar então Como é que eu posso fazer Alumite? Alumite que está aqui em baixo Olhem só Está aqui Molten Alumite Como é que se faz? Eu vou ter de cozinhar Aluminium ore Mas primeiro eu tenho de cozinhar 2 obsidians Cozinho 2, 2 manel 2 obsidians E 2 irons pessoal Ao eu cozinhar 2 obsidians e 2 irons Ele vai-me dar Molten Iron E vai-me dar Molten Obsidian Depois quando eu colocar 5 de alumínium a cozinhar Quando eu colocar 5 de alumínium a cozinhar Aluminium Quando eu colocar 5 alumínium a cozinhar Ele vai-se juntar Esse líquido O Molten Aluminium Vai-se juntar ao líquido do Iron E ao líquido do Obsidian E vai acabar por criar o Alumite Pessoal Eu já tenho aqui Alumite suficiente Eu estive a testar Porque eu tinha que testar né Eu não tinha certeza Para fazer então o Molten Alumite Eu agora já tenho aqui E 6 ingots Que eu posso vir a fazer Aqui nas coisinhas Então Eu vou fazer já de uma vez aqui A minha A minha coisinha Vamos lá então Fazer aqui já Um stick Fazemos aqui o stick Olhem só Olhem só aqui o stickzinho Alumite Alumite Tool Rod Deixa cá ver quanto é que isto gastou Vamos cá ver o Alumite Ok 5 ingots 4 nuggets É o que dá para fazer já Dá para fazer 5 ingots E 4 nuggets Nuggets Ok Vamos lá então pegar aqui nisto Eu já vos vou ensinar Porque eu vou querer fazer mais Alumite Porque provavelmente vou Acabar por fazer uma espada Pelo menos por enquanto Porque Maniolin É muito complicado E sei que Alumite Não é nada Poder Portanto é bom E acho que vai ser das melhores coisas Que eu posso vir a fazer Enquanto não tenho Maniolin Então eu irei fazer mais Maniolin Para poder ter essas coisas Ok Vamos lá Fazemos aqui já o nosso x E vamos ver quanto é que nós temos ainda de Alumite Temos 5 ingots Exatamente Vamos pegar aqui nas nossas coisinhas Ok Já temos aqui os materiais E agora vamos colocar aqui Para fazer a pickaxe head Que provavelmente vai gastar 1 ingot Se não me engano Espero eu que só gaste 1 ingot Ok Vamos lá então pegar aqui Vamos lá ver quanto é que nós temos de Molten Alium Gastou 1 ingot Ok Estes minérios custa bastante a cozinhar Mas por exemplo o Aluminium Cozinha muito 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 rápido Pessoal vai cozinhar muito muito rápido mesmo Ok Deixa cá ver Espera aí Já cresceu Exatamente Ok vamos pegar nesta bosta toda Que isto nos dá sempre mais algumas coisinhas Isto é bom Espera aí Espera aí Caraças Dropa Ok Vamos utilizar aqui Olhem só Nível 27 Nós conseguimos ganhar bastante nível assim Espera aí Eu tenho que colocar estas tochas Eu tenho que colocar estas tochas Vamos fazer o seguinte Eu não tenho tochas aqui Portanto eram as tochas que estavam aqui Eu vou colocá-las outra vez Ok Está feito Uma coisa que aconteceu pessoal Eu estava enxamada com o Edu E o Edu decidiu atirar-se para lá para dentro Daqui do Smelting E aconteceu uma coisa que eu não sabia que acontecia pessoal Olhem só aqui Olhem só aqui Deixa eu ver se acontece aqui Era Blood Temos aqui Blood Temos aqui Blood Eu não sei para que é preciso o Blood Mas tudo bem Ok Já cozinhamos então o Molten Obsidian Podem ver está aqui o Molten Obsidian E temos então aqui o Molten Iron Dá para 12 Ingots e aqui dá para 8 Ingots Ok Nós já temos estes materiais todos Agora o que é que nós fazemos Nós pegamos aqui no Alumino More E fazemos o seguinte Fazemos assim Pronto Podem colocar da forma que for Tem que ser 5 Porque para fazer Alumite tem que ser 5 Alumino More Tem que ser 2 Iron Ore E tem que ser 2 Obsidian Então isso tudo para fazer Olhem só Está cozinhando bastante rápido Enquanto isso vamos fazer aqui a nossa picaretazinha E guardar estas coisinhas aqui Estas coisinhas podem virar Nuggets Aqui dentro Espera Isto não era aqui? Espera aí É aqui? Espera aí Deixa-me pegar nisto E vamos colocar isto aqui Exatamente Eu tenho aqui coisas que não são necessárias para nada Pelo amor de Deus A sério Guarda essa bosta aí Oh eu tenho aqui Marble Brick ainda Boa Boa Olhem eu tenho aqui Obsidian Pickax Head Tinha aqui uma Flint Pickax Head Tinha aqui várias coisas Mas tudo bem Não tem problema Vamos lá então fazer aqui Os nossos A nossa picareta finalmente Pessoal Espera aí deixa-me guardar só aqui estas coisas Que não vou precisar já mais disto Ok está feito Agora É aqui Vamos pegar aqui Fazer aqui picareta Pegamos aqui nos materiais Colocamos Exatamente Exatamente E fazemos aqui a nossa Pickaxe Rainforce 2 Uma Pickaxe de Alumite Alumite Uma Pickaxe de Alumite Que vamos chamar de Alumina Alumina Não dá para escrever o nome? Não dá Oh Não dá para escrever o nome meu Na picareta Que cena Espera aí Ah e agora já dá Alumina Alumina Exatamente Vai ser a Alumina Aluminati Será que podíamos chamar-lhe Aluminati? Não vamos chamar-lhe Alumina Exatamente Ah não dá para escrever A série grande das filhos da mãe meu Eu queria colocar Nome na minha picareta Na minha picareta Yes Because I'm Russian I'm Russian From Russia Because Yes Everybody Everybody Yes I knows Vamos lá então fazer outra coisa pessoal Que Vamos começar a fazer a nossa primeira máquina Olhem só Generator Vamos aqui ao Generator Olhem só As duas formas que temos de fazer o Generator Normalmente O Generator faz-se com uma Iron Furnace Faz-se com 3 Iron Plates E faz-se uma RE Battery Mas por algum acaso Algum bug do destino Eu não sei se isto é bug Se calhar é uma receita mesmo Que adiciona Por causa da junção de mods que temos nesta série Nós podemos fazer um Generator Através de só Única exclusivamente Colocar uma RE Battery Na Crafting Table E ele vai fazer um Generator Então como é que nós fazemos uma RE Battery? Tão simples como fazer Item Casing Fazer uma Insulated Thin Cable E fazer Headstone Eu já cozinhei aqui um de Rubber Por causa disso mesmo Espera aí Eu agora vou-vos mostrar aqui Que isto já deve ter cozinhado Deixem-me só mostrar-vos aqui Como é que isto ficou Olhem só Tenho muito Alumite agora Já dá para 10 Ingats Dá para 5 Dá para 10 Ingats Ele desapareceu-me com muito de uma Molten Iron Desapareceu-me com 2 Molten Irons E desapareceu-me com alguns dos meus 2 Molten Obsidian Eu tinha 6 acho eu 6 Dingats Ou 8 Dingats Desapareceu-me com 4 Pronto Ele desaparece aqui com os materiais Junta-os Eu não tenho aqui já nenhum Molten Aluminum Tenho aqui um pouquinho Mas é desta forma que vocês fazem a receita Para poder fazer Alumite É bastante bom Eu tenho a certeza que é bastante bom E dá para fazer uma boa espada Que futuramente eu irei utilizar Por enquanto temos de utilizar só Única e exclusivamente espadas de ferro E eu vou fazer aqui As minhas espadinhas de ferro De Tinkers Que vai ser a minha madame Madame A minha madame vai reventar com toda a gente Pessoal Eu quero ver Comentários Neste vídeo Encham os comentários Eu quero chegar a 2 mil comentários No último episódio Nós fizemos Quase 3 mil comentários No vídeo Vamos neste episódio Conseguir uns 2 mil comentários Tudo Hashtag madame Hashtag madame Vão no canal dos outros Nos outros participantes E façam Hashtag madame Hashtag madame É verdade Hashtag madame em todo o lado Pessoal Bora lá Hashtag madame Ok vamos lá então Vir aqui e fazer as nossas coisinhas Eu quero a sério pessoal Vão lá E arrebentem os comentários com Hashtag madame Bora lá Eu não tenho a certeza se dá para usar Mas vai ser a senhora Vai ser a madame Na luta Vai ser Vocês vão ver Ok vamos lá então Nós vamos precisar de Finn Vamos precisar de Finn eu vou precisar de fazer um cutter, eu vou precisar de fazer um cutter, é por causa disto que eu preciso destes item plates, ok, colocamos assim e fazemos aqui o nosso cutter, agora pegamos aqui nos nossos tin ingots, fazemos assim, né, colocamos aqui e fazemos dois tin plates, agora colocamos aqui e fazemos aqui quatro item casing, que já está feito, está tranquilamente feito, agora pegamos aqui mais um tin ingot, fazemos assim, exatamente, agora pegamos aqui, colocamos isso aí e pegamos aqui no nosso cutter e fazemos aqui um tin cable, exatamente, agora com o tin cable colocamos aqui um rubber e temos aqui um insulated tin cable, eu não quero cozinhar a minha rubber pessoal, a minha rubber não, a minha resina, eu não quero cozinhar a minha resina para fazer borracha, porque eu posso colocá-la num extractor que vou passar a ter futuramente, eu posso colocá-la e a luz foi-se embora muito estranhamente agora, eu posso colocá-la no extractor e acabo por cada resina dar-me três de rubber, então é muito bom isso, aliás, eu acho que pelo pulverizer dá seis, eu não tenho certeza, mas pronto, vamos lá então colocar aqui e fazer a nossa RE Battery e ver se funciona aquele crafting mesmo, não tenho certeza se aquele crafting vai funcionar, RE Battery, colocamos aqui e não funciona, pelos vistos não funciona mesmo, mas não tem problema, não tem problema, nós vamos fazer então assim, cinco, exatamente, pelos vistos não funciona, devia funcionar, é estranho que não funcione, generator, é estranho, isto tem alguns craftings que não querem funcionar, percebem? Eles simplesmente não querem funcionar, eu não sei se é alguma coisa que está bugada, ou alguma coisa assim de generation craftings que ficam bugados, eu não tenho certeza, mas tudo bem, nós temos materiais para fazer aquilo que precisamos de fazer para poder fazer já o nosso generator, ok, fizemos aqui Iron Plates, exatamente, pegamos aqui na nossa fornalha, assim, exatamente, colocamos aqui a fornalha e fazemos aqui mais uma senhora Iron Furnace, ok, temos então a Iron Furnace e agora vamos precisar do que? Ok, deixa cá ver, vamos precisar de mais três Iron Plates, é bastante barato até, não é caro, é das máquinas mais baratas, mais baratas não, mais fáceis de fazer, portanto é tranquilo, ok, colocamos então aqui, assim aliás, assim, colocamos RE Battery aqui e colocamos aqui a Iron Furnace e já temos então finalmente o nosso generator que podemos vir a colocar, deixa-me cá pensar, eu não sei se por este lado eu consigo fazer, exatamente, eu consigo fazer isto, colocamos então aqui o nosso generator, eu vou fazer um sistema lá para baixo para nós termos energia e para lá para cima para termos o nosso solar panel que vai fazer com que nos dê alguma energia, vamos então colocar aqui a nossa, os nossos cobblestones, o nosso coal, que por acaso dá bastante energia, eu acho que só um vai dar para encher todo o buffer, por algum acaso, a nossa, o nosso coal aqui no Minecraft Guerra, dura bastante pessoal, eu acho que dura o dobro de um coal normal, não tenho a certeza, eu não tenho a certeza, mas olhem, só com um carvão enchi completamente o nosso buffer, Olá Edu, caraças, como o comando da Playstation tremeu, ou Edu, escreve-se Casio com dois Zs, com dois Zs Manel, dois Zs, dois, não é um, é dois Zs, dorme seu lindo, ok, eu vou dormir, ok, estou a dormir, seu lindo. Vamos lá então dormir aqui E ver passar a noite E agora vamos fazer Vamos para o Nether Ok, passou o dia Exatamente, nós agora temos uma fornalha normal Temos uma Iron Furnace E temos um Generator Viva Ok De boa Vamos lá então Vamos lá então colocar aqui as nossas coisinhas direitos Que já não precisamos disto Vamos poder guardar estas coisas tranquilamente Guardar esta bosta Não precisamos estar a utilizar isto agora Deixa cá ver se eu tenho espaço aqui em cima Não tenho muito espaço Deixa cá ver os baús que há Chests Eu vou ter que fazer algum chest mesmo Espera aí, deixa ver Eu vou ter que fazer um Iron Chest E depois futuramente um Gold Chest Porque assim está meio que complicado Aliás, vou fazer um Silver Chest Deixa cá ver quanto é que custa o Silver Chest Tenho que fazer um Copper Chest primeiro Ok, vamos lá então fazer um Silver Chest Espera aí, eu depois posso através do Diamond Eu posso fazer com o Silver e posso fazer com o Gold Exatamente, ok Com o Gold gasto 2 diamantes Com o Silver gasto 3 Vou fazer um Diamond que acaba por sair mais barato talvez Se bem que eu tenho muito Silver meu Eu tenho muito Silver que provavelmente não vou utilizar E tenho Copper? Tenho muito Copper Ok, eu vou fazer um Chest normal É o melhor a fazer Ok, vamos lá então colocar aqui assim 2 Exato Vamos lá então assim Exatamente Vamos fazer aqui um Chest normal Com Copper agora Depois Exatamente assim Agora colocamos aqui à volta Copper Assim E vamos então fazer aqui agora um de Silver Assim Exatamente Temos agora um Silver Chest E isto nos vai ajudar para bastante Para guardarmos as nossas coisas Ok Onde é que eu posso colocar aqui o nosso baú meu? Sem que estorbe Espera aí Sem estorbar meu Onde é que eu posso guardar o nosso baú sem estar a chatear aqui? Será que aqui em cima fica bem? Espera aí Deixa eu ver É, vou deixar então aqui em cima Ui Temos bastante espaço Ok Espera aí Vou levar a minha Cobblestone Que pode ser necessária Vamos guardar então o resto Vou levar aqui os Buckets Porque podemos precisar de ir buscar alguma Espera aí Deixa-me cá pensar Podemos precisar de ir buscar alguma lava Então convém eu levar então as minhas coisinhas Ok Nós vamos precisar de Ardite E vamos precisar de Cobalt Agora vamos ao Nether Vamos entrar aqui pelo Nether Pela porta do Edu Para irmos até Até Vamos spawnar a Nether Fortress Mas nós vamos até lá Para poder encontrar algum Cobalt E algum Ardite São um dos minérios mais complicados de achar Se não me engano o Ardite consegue ser mais complicado que o Cobalt Mas tudo bem Ok Vamos lá então Pickaxe Temos a nossa Pickaxe muito bonita Não é? Vamos então colocar aqui o nosso Jetpack Ok Vamos lá então sair daqui Bora lá Corre, 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 corre Corre, corre Espera aí Isto não é nenhum minério Espera aí Deixa eu ver Ali ao fundo não tem Aqui não tem Exatamente Espera Ah! Ah! Espera Espera, 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 espera Está aqui um Cobalt Está aqui um Cobalt Está aqui um Cobalt Espera Oh meu Deus Oh meu Deus Meu Deus Espera, 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 espera Parte isto Parte isto Oh God Oh God Vou-me acertar Espera, espera Parte assim Exatamente Não quero que me acertem Caraças Ok Vamos então estrear aqui a nossa Pickaxe de Alumite De Alumite Aliás Acho que é Alumite que se chama Já não sei Não tenho a certeza Deixa cá ver É uma Pickaxe de Alumite Exatamente Ok Temos já um Cobalt Ormeo Finalmente temos um Cobalt Ormeo Oh God Goddamn Goddamn Ok Calma, calma, calma Não aconteceu nada Olhem, eu tive aqui uma Latest Death Porque eu sabia que estava aqui um Cobalt Porque foi o meu primeiro teste Eu vim com uma Picareta Normal Aliás, vim com a Diamond Drill do Edu Que eu já devolvi Eu vim com a Diamond Drill do Edu Para tentar ver se conseguia partir E não me deu Não me deu Portanto, tudo bem Vamos só então pegar aqui em algum carvão Que isto pode ser necessário Eu vou gastar esta Picareta Oh, caraças Não estão chateados comigo Estão chateados comigo, meu What the fuck Os gajos chatearam-se comigo Por eu estar a partir aqui Minérios, meu Se eles estão perto E eu simplesmente Parto Minérios ao pé deles Eles vêm-me atacar Não sei porquê Mas é a nova cena Pelo menos Nova cena não Tipo, é do 1.6.4 Que surgiu a cena dos Destes senhores Nos virem atacar Sempre que nos virem a partir Algum Minério perto deles Assim é complicado Assim é complicado, Manel Oh God Partiu-se, partiu-se Assustei-me por momentos, meu Assustei-me por momentos Se por algum acaso Eu precisar de fazer Mais uma Picareta De Almite Eu vou poder fazer na boa Almite Caraças, meu Peraí, vamos lá Peraí B Waypoint Vamos tirar este Waypoint aqui Delete Exatamente Peraí, delete nada Delete nada Que eu posso precisar dele Para saber onde é que Eu tenho de ir Para voltar para casa Ok, está ali outro portal, meu Peraí Eu tenho de ter a certeza Onde é que há mais Materiais destes, meu Peraí, isto é Lapis Lazuli Peraí Vai ser muito complicado Eu achar Ardite Por exemplo Ardite é um dos mais Complicados, acho eu De achar Portanto vai ser meio que complicado Ok, vamos então Partir esta Redstone Que esta Redstone Nos pode ser útil E já vem os gais Para aqui, meu Filhos da mãe A Redstone é da Fizz Porque se nós colocamos No Macerator Dá-nos 12 Não me engano Então é bastante Material Nós estamos agora Aqui no Nether E vamos ter que minar Bastante, não é? Olha, temos ali ouro Que ouro também é muito importante Oh, Cobalt Cobalt, está aqui mais um Cobalt Exatamente Um Cobalt E o pior é que Quase que nem spawnam Um ao lado do outro O Cobalt é o mais fácil Podem ver Dos dois O Ardite vai ser Mesmo lindo achar Vai ser mesmo lindo achar Eu preciso de dois Pelo menos Para poder fazer algum Manuline Nós vamos precisar Pessoal Para colocar na Smelting Vamos precisar De dois Cobaltors E vamos precisar De dois Arditeors Para poder fazer Um De Manuline Um Vai ser mesmo complicado Assim pessoal Vai ser complicado Vamos lá então Temos aqui As nossas coisinhas Vamos lá pegar Aqui nesta Lava Que nos pode ser útil Depois futuramente Exatamente Já temos aqui Alguma Lava O que é aquilo? O que é aquilo? Salpeter? Aquilo é Salpeter Acho eu Salpeter Não sei Isto é o que é? Isto é o que? Não sei o que é isto Boa Sam Não vou nem Nem que me chamem Tipo duas vezes Espera aí Não vou minar assim Não Espera aí Eu sabia meu Eu sabia que não devia minar assim Ok Pronto Já pegamos aqui mais Oh Caraças Espera Está aqui a fortaleza A fortaleza onde nós estávamos Espera aí Deixa que-me cá ver O que é que eu preciso Manuline Demora bastante a gastar Portanto vai ser Manuline Caraças não é Manuline É All Might Oh Está ali Está ali Será que é isto? É isto? É isto? Será? Ah não mano Não é É que é quase desta cor pessoal É quase da cor da Soul Sand É quase da cor da Soul Sand O Ardite O Ardite é quase da mesma cor Que bosta Está aqui Cobalt Ok pronto Pelo menos Cobalt nós já arranjamos Eu precisava era de All Might Mas pronto All Might não Caraças De Ardite Os nomes são muito parecidos São muito confusos de dizer Então torna-se muito complicado Ok Vamos lá ver Eu não preciso Oh vamos pegar Mac McQueen Bora lá Espera aí Está aqui um baú Está aqui um baú Deixa-me ver o que é que tem estes baús Espera aí Ai Caraças Alejei-me Espera aí Deixa-me ver o que é que estes baús tem Opa Pão 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 Tanto baú Vou morrer Pão 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 Voa, voa, voa Sai-me, mas é daqui, Manel Sai-me, mas é daqui, caraças Sai daqui Que se alixem os baús Que se alixem os baús Come Come na boa Na vontade Come para aí Come para aí O que é aquilo? É o lápis lazuli, ok Eu preciso urgente de Ardite, meu Eu preciso de Ardite, meu Ardite, meu Espera aí, eu vou Vou lá aqui em cima Espera aí, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa Não? Não tem nada? Nadinha? Está ali um cobalto Está aqui Ardite Está aqui Ardite Meu Deus Encontrei Ardite Finalmente, meu Encontrei Ardite Encontrei Ardite Toro, mano Podem ver que é muito complicado Deixar Ardite Ardite Ardite, mano Ardite Achei Ardite Caraças, mano Isto vai ser muito complicado Deixar Ardite, mano Vai ser muito complicado, meu Estou mesmo a ver que vai ser mesmo lindo Para mim baixar Ardite Espera aí Está ali mais Ardite Não, aquilo é Gold Filha da Mãe, mano Como é que eu vou achar Ardite Agora? Vai ser muito complicado, mano Eu vou minar este ouro Quanto apostam que estes reais Vêm atrás de mim Olhem só Vou minar este redstone Olhem só Ah, agora vêm todos Agora vêm todos Filha da Mãe, meu Agora vêm todos Filhas da Mãe Sai daqui Não, não, não Não, não Sai-me daqui Sai-me daqui Sai-me daqui Sai daqui Manéis Saiam daqui Caraças Não estou para vos aturar Não estou para vos aturar Estou sem vida, meu Deixa-me cá comer um pão Pão, 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 pão É tão bom com o Jamão, mão, 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 mão Ok Jamão É uma forma de dizer Ramon Oh God, oh God Desculpa Desculpa, Manel Desculpa Não era a minha intenção Pelo amor da santa, mano Pelo amor da santa Olha, está aqui uma dead point Espera aí Espera aí Deixa-me recuperar a vida, meu Dá-me tempo, meu Dá-me tempo para pensar Espera aí Ferro Oh God Oh God Espera aí Não, não, não Nem doido Nem doido, meu Nem doido Vamos se lixar Está aqui uma cobalt Só agora é que eu reparei Está aqui um cobalt Está aqui um cobalt Oh God Oh God Oh God Oh God Oh God Meu Deus do céu Estou a meio coração 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 Vamos comer aqui um pão Tomei o coração, vamos comer um pão Tomei o coração, vamos comer um pão Lá 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 Eu não quero morrer porque eu quero Ardite Espera aí, vamos lá então embora Eu vou minar só Ardite E Cobalt, pessoal, está aqui Cobalt Pronto, mina aqui Cobalt Meu, eu estou achando muito Cobalt, mas não é Ardite, caraças É muito complicado assim, meu É muito complicado assim Ok, deixa cá ver, espera aí Eu vou encher aqui o meu último coisinho Com lava, que assim já fico com tudo Espera aí, está mais Cobalt aqui? Não, isto é Lápis Lazuli, está lá mais Cobalt Exatamente, aqui está mais Cobalt Pronto, eu não sei se eu estou a passar por Ardite ou não Pessoal, se eu estiver a passar por Ardite Vocês digam nos comentários, sei lá Digam no tempo em que eu passei pelo Ardite Que eu depois vou tentar procurá-lo off camera, não sei Vai ser muito complicado, mano Achar aqui Ardite Espera, está ali embaixo Ardite, aquilo é Ardite? Aquilo é Ardite? Aquilo é Ardite? Ok, achei um Ardite, achei um Ardite Meu Deus, meu Deus, achei aqui um Ardite Meu Deus, que complicação do caraças para achar esta bosta Que complicação do caraças para achar esta bosta, mano Pelo amor de Deus Bora lá, parta-se a bosta Que tenha mais um, que tenha mais um Ah, não tem mais nada Filha da mãe Como é que eu vi? Eu tenho um olho mesmo de águia, caraças Tenho um olho de águia Ok, deixa cá ver ali ao fundo, não tem Tem só Sulfur Tem só Sulfur Aquilo lá ao fundo é o quê? Deve ser Sulfur também Oh, que bosta, meu Espera aí Será que não tem por aqui perto? Não, 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 não Analisar a situation Está ali um Cobalt Está ali um Cobalt Está ali outro Cobalt Ali em cima Exatamente Mas nada de Ardite Nada de Ardite Filha da mãe, meu Espera aí, quanta energia? Ah, ainda tenho muita energia, meu Vamos então aqui em cima Pegar nesta Glowstone Que nos pode ser útil Futuramente, não sei Digo eu Espera aí Ah, caraças, sobe Pronto Pode nos ser úteis para máquinas e tal Portanto, vou pegar aqui nesta Glowstone E nós já pegamos quando cair Oh, está caindo na lava, meu Pelo amor da santa, mano Está caindo na lava Espera aí Está caindo na lava Essa filha da mãe Da Glowstone Espera aí Ok, pega nesta bosta Pega nesta bosta Espera Espera aí Pega nisto Pega nisto E pega nisto Ok Pega Pega nela Ok, exatamente Não sei se consegui pegá-la Mas tudo bem Vamos lá então Isto é o que? Lapis Lazuli? É Lapis Lazuli Ok Vamos lá então comer Eu estou com já nove Cobalt E estou com duas Ardites Ok Espera aí Tem bué Cobalt aqui em cima, mano Tem bué Cobalt aqui em cima Cobalt é muito fácil de achar até Espera aí Vamos ficar assim Anda, parte, parte, parte Parte Manel Parte Manel Parte essa bosta Ah Parte essa bosta Ok, pronto Partiu É assim a vida Conseguiu partir E eu estou a gastar aqui a energia Toda do meu jeito Peque, parabéns Ah, sou bonito Não Não Ok Arranja o Cobalt todo Vamos lá então para lá para o fundo Achar aquele Cobalt também E está ali Ardite Está ali Ardite Está ali Ardite Yes Achei mais um Ardite Achei mais um Ardite Filha da mãe Pelo amor de Deus A sério Que bom Que bom Ok, espera aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Que é mais fácil assim Pronto, já está Assim mino mais fácil Pelo amor de Deus Muito mais fácil assim Ok Estamos então aqui com mais um Cobalt E eu sei que por aqui havia mais um Tenho a certeza que havia mais Está aqui embaixo Pronto Está aqui embaixo o outro Cobalt Vamos lá então minar este Cobalt aqui E já vamos ali para o Ardite Pessoal Já vamos ali para o Ardite Finalmente achamos mais um Era bom acharmos já Pelo menos sairmos daqui com 4 4 Ardites Era bom Eu gostava Anda, parte Manel Exato Pronto, já está Pera aí Deixa eu ver se tem aqui mais algum Ardite Aqui embaixo Não Vamos lá então para aquele Ardite Que está ali ao fundo Espera Não, não tenho slime Não tenho nada de slime Espera aí Espera aí Não lagos Não lagos Eu tenho de parar agora para poder falar com ele Espera aí Espera aí Não Não Não, por acaso não tenho Se tivesse até te dava Ok Isto é diamante Isto é diamante De certeza absoluta Isto é diamante Isto é diamante A mim não me enganam Pera aí Deixa-me dropar isto ouço Nether Diamond Door Perfeito Caraças Espera aí Não Espera Oh caraças Oh caraças Pelo amor de Deus Mano Pelo amor de Deus Espera aí Espera aí Por acaso Não Por acaso não tenho Não sei se posso vir a precisar delas no futuro Mas por acaso não tenho nenhuma Vocês viram nos baús Por acaso não tenho Infelizmente Espera aí Eu já parti a Ardite Deixa eu ver Não parti a Ardite Onde é que ela está? Onde é que eu a deixei? Está ali ao fundo Está ali ao fundo Mas não era essa Está aqui Estão aqui um monte de Ardites Estão aqui um monte de Ardites Oh caraças Oh caraças Filha da... Não Sai daqui Manel Filha da mãe Mano Que filho da mãe Sai daqui Filha da... Filha da mãe Filha da... Não Tu não me vais matar Mano Tu não me vais matar Vai te lixar Vai te lixar Espera aí Não me vais matar Parta aqui Ardite Exatamente Ok Vamos lá então Embora daqui Sai daqui Da vista do gajo Está mais que eu balto aqui Exatamente Nós precisamos agora De comer Vamos comer pão Come pão Come pão 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 Ok já está Vamos lá então Partir esta Ardite também Espera aí Parta esta bosta Exatamente Ok Estamos a ficar com um bom Ardite agora Estamos a ficar com um bom Ardite Espera está aqui mais Ardite Está aqui mais Ardite Como é que eu vou fazer para matar estes gajos agora Como é que eu faço para matar estes gajos Espera aí Eu já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Anda Caiam Caiam Exatamente Exatamente Agora o que eu vou fazer Vou chegar aqui E já foste Ai caraças meu Levei com um boi dano agora Levei com um boi dano Eu não posso matar este gajo meu Espera aí Vamos ter que voar para aqui Exato Voa Voa Cai Exatamente Caiu Pronto Assim já não me tenho que chatear com ele Ok Vamos lá então para aqui Olá Não me vai chatear Não me vai chatear Posso partir o Ardite Posso Obrigado Obrigado Ok pronto Partimos então o Ardite Deixa-me cá pensar onde é que eu estava Que aquilo me podia aparecer mais algum Espera aí Eu estava por aqui Eu estava por aqui Não era Eu estava por aqui E eu estava a ver para aqui E vi algum Ardite por ali Está ali o Ardite Está ali o Ardite Exatamente Está ali Ok Pronto E aquilo é diamante Não não é Aquilo é silver só Ou tin Já não sei Caraças Não me vais acertar Não te vou deixar Não te vou deixar que me acertes Não te vou deixar que me acertes Caraças Oh fiquei sem energia Fiquei sem energia Filha da mãe Fiquei sem energia Pera 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 São muitos Oh God Oh God Oh God Oh God Oh God Oh God Pera Pera Parta esta bosta daqui Exatamente Vamos lá então subir aqui Fiquei sem energia Fiquei sem energia Só vamos pegar então nesta Ardite E já vamos embora Pera aí Está aqui Ardite Exatamente Pera aí Vamos então para aqui Vamos partir desta Ardite E já nos matamos pessoal Ok Já temos então aqui Materiais suficientes Para nos matarmos Vamos lá Ai caraças Não gastes a tua Quer dizer Não tenho espaço meu também Pera aí Mata-te caraças Pera aí Vou me matar Que saliste Eu depois também faço outra armadura de ferro Não tem problema Se ela se gastar Tudo bem Ok Está feito Temos então aqui já 6 de Ardite E temos aqui 14 de Cobalt Pessoal Meu Deus Ok Vamos lá então começar a Cozinhar isto aqui na Smelting Deixa cá ver se eu tenho aqui E eu não tenho Ainda bem que eu trouxe lava meu Só trouxe uma Mas ao menos trouxe alguma lava meu Deixa cá colocá-la Exatamente Já temos então alguma lava E o que é que nós vamos fazer Nós vamos então colocar aqui Pera aí Ardite Vamos colocar duas Ardites aqui E vamos colocar aqui duas Cobalt Exatamente Ao termos aqui duas Ardite E duas Cobalt Agora elas vão cozinhar Que vai demorar muito Portanto eu provavelmente vou fazer aqui um corte E esperar que cozinhe Entretanto Eu vou ver se como é que eu posso fazer aqui um Extractor Deixa cá ver Se calhar não faço corte nenhum Vamos tentar fazer aqui Não é um Centrifuge É um Extractor mesmo Ok Basic Machine Casing Ok Precisamos de um Electronic Circuit Que é barato também E precisamos também de Quatro TripTaps TripTaps Deixa-me cá guardar as minhas coisas Aqui no baú Que são estas bostas todas Deixa-me guardar isto tudo Exato Deixa-me guardar isto tudo E já pegamos naquilo que precisarmos Espera aí Vamos guardar esta bosta toda Ok Assim Assim E assim Espera aí A minha Stone Sword Não A minha Shovel Não Ok A Bronze Pickaxe pode vir para aqui Temos três diamantes Não é oh mano Ok vamos lá então Nós vamos precisar de Iron Vamos pegar aqui no Iron Vamos precisar do Cutter Vamos precisar de Forge Hammer Exatamente Vamos precisar de Bronze Temos aqui Bronze Olha peguei em Bronze sem saber Que bom Espera aí Onde é que eu tenho aqui o meu Copper Está aqui o meu Copper Vamos precisar de Copper Vamos precisar de Cozinhar alguma Rubber Porque pronto É precisa né Três São três Quatro, cinco, seis Vamos precisar de seis Então Vamos lá então Colocar aqui E cozinhar aqui Deixa cá ver Isto dá para cozinhar aqui Não não dá nada Enganei-me Não isto não dá Generator é só o mesmo para a energia Ok Vamos lá então Pegamos aqui num Tritap Vamos pegar então aqui madeira também Para poder fazer aqui mais Tritaps Exatamente Vamos lá fazer aqui De uma vez Aqui as nossas coisinhas Assim Ok pronto Colocamos aqui para fazer mais madeira Duas Já temos três E quatro Ok Temos quatro já Agora só vamos precisar de fazer O Electronic Circuit Ok Vamos fazer já daqui de uma vez os cabos Vamos fazer de uma vez aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ok Precisamos de oito aqui Para poder fazer aqui já as nossas coisinhas Que é a Machine Casing Assim Ok Temos então aqui a nossa Machine Casing Agora vamos precisar de fazer aqui Copper Ingots Exato Dois Vamos utilizar dois Que acho que vai dar perfeito Ok Assim Assim Exato Copper Plates Assim Agora vamos colocar aqui o Cutter E fazemos já Quatro Ai caras Precisamos de mais um Espera aí Assim Não Assim Exato Assim E assim Aqui Ok Temos então seis cabos E agora vamos colocar aqui os cabos E vamos fazer aqui alguns Copper Cables Deixa cá ver se já cozinhou o resto Exatamente Já cozinhou o resto E podem ver a Iron Furnace Cozinha muito lento mesmo Ou seja Tipo não é lento Ele gasta muito lentamente o Iron O carvão pessoal Eu cozinhei tudo isto Só com um carvão E mesmo assim ainda demorou Ainda faltou para ir quase metade do carvão Ok Vamos lá então Pegar Já temos aqui os Copper Cables Vamos precisar de dois E vamos precisar de Redstone Dois Iron Qualquer coisas E vamos precisar aqui de Redstone Aliás Pega na Redstone toda Porque eu não sei quanto é que nós vamos precisar Ok Vamos precisar de fazer aqui um Forge Hammer Assim Uma Acho que era uma só Fazemos assim Fazemos aqui duas Redstones E fazemos assim Copper Cables Aqui E aqui fazemos o Electronic Circuit Ok Colocamos o Electronic Circuit Aqui O Basic Machine Casing Aqui Isto aqui Isto aqui O Tritep aqui E o outro Tritep aqui E fazemos então o nosso Extractor Que vamos colocar Não faço ideia onde É verdade Por enquanto Eu vou colocá-lo aqui pessoal Eu vou colocar o Extractor aqui Eu depois irei colocar algumas outras máquinas Por aí pelo chão Eu não tenho a certeza Onde é que eu posso vir colocá-las Mas pelo menos Já temos então aqui alguma energia E já vamos começar a colocar aqui A nossa resina Para transformá-la em bastante Bastante Copo Esqueci-me do nome Esqueci-me do nome Vamos colocar aqui um carvão Transformá-la em Rubber Em Borracha Ok Vamos lá então aqui em baixo Para finalizar o nosso episódio E mostrar-vos que já temos Manulin Olhem só Conseguimos fazer aqui Molten Manulin Para quatro ingots Pessoal Nós podemos vir a fazer já As melhores armas Muito facilmente Pessoal Mas isso Vai ficar para futuros episódios Isso vai ficar para futuros episódios Por enquanto Deixa-me só partir esta bosta daqui Partir isto daqui Isto Isto E isto Eu espero que vocês tenham gostado Deste mega episódio Pessoal Foi bastante grande Eu espero que vocês se tenham divertido Com este episódio Se vocês gostaram Deixa cá ver Olhem já temos aqui 6 de Rubber E tínhamos 26 de Resina E só temos 24 Olhem só Gasta-se bastante bom Olhem e temos um Tretep Que podemos vir a utilizar para depois Com dois Tretepes Olha mesmo bom Oh mano Ok Vamos lá então pegar Aqui nas nossas pedras Que tínhamos aqui Acho eu É exatamente Temos aqui as Marble Bricks Vamos lá finalizar as nossas paredes Ali em baixo A nossa paredezinha que faltou Ali em baixo Exatamente Aqui assim E pronto pessoal Este episódio também vai ficando por aqui Já temos Manulin Já temos Alumite Temos muita coisa Estamos a ficar bastante avançados em Tinkers E nós já podemos passar a fazer A melhor espada do jogo Sim A melhor espada do jogo Depois é só colocar Como é que se chama Blaze Powder Para ele atacar com fogo E outras coisas Que vai ficar muito Mas muito OP Portanto eu espero que vocês tenham gostado Deste episódio pessoal Se vocês gostaram Não se esqueçam de avaliar Com o vosso like pessoal Favorito assustaram muito E comentem o que é que vocês acharam Este episódio foi bastante grande Bastante longo E bastante trabalhoso E fizemos muita coisa Minamos bastante Fomos buscar bastante coisa Que pode ser bastante importante Para o futuro Para esta primeira guerra Nós não podemos utilizar Nem Manulin Nem outras espadas Além de ferro Nós só podemos utilizar Full ferro Mas como é óbvio Podemos vir avançando E fazendo outras coisinhas Assim mesmo bonitas Eu estou preparado para a guerra Eu estou full ferro Eu tenho materiais suficientes Para estar sempre full ferro E eu espero que vocês tenham gostado Favoritem Deixem o vosso like Comentem E mais uma vez Espero que tenham gostado Pessoal Até a próxima Fiquem bem Estamos preparados Estamos OPEN Fiquem bem Legendas por TIAGO ANDERSON